Gente, eu criei uma vaquinha pra comprar minha nova bolsa da Chanel Natal, que como vocês sabem o Brasil tá uau Ô tadinha dela, pobre da menina Precisando de ajuda ela montou uma vaquinha Já tô sensibilizado a mina, um doce e quase um mel Ela quer 50 mil pra comprar a bolsa da Chanel O povo nessa crise olha a gente o que ela quer Comenta quem de vocês aí vai ajudar a mulher Mano, olha esse vídeo comovente pra geral Eu preciso de uma bolsinha de Natal Valei-me, meu Deus, mas esse mundo tá perdido Meu, parece até piada isso que eu tô ouvindo Pra comprar essa bolsa ela pede pro seguidor Então que todo mundo dá 100 reais aí pra mim, por favor E tem gente se comovendo com problema aí da moça A coitada pode morrer se ela não comprar essa bolsa E a grana tá chegando, acredite quem quiser Pra ela não é surpresa Eu não fiquei porque eu já tô acostumada com isso, né? Só pode ser gado lesado pra fazer isso É o que mais existe e o que tem aparecido Um boi foi levar quase 3 mil na casa dela Deu dinheiro e foi embora e nada em troco quis com ela No vídeo se percebe uma humildade sem fim Não foi a pessoa que doou mais pra mim, assim Ela contando a grana, olha o tom de esculach E aí, doa, gente, esse dinheirinho simbólico pra mim Isso que eu acho 2.800 o cara deu na sua mão E nos stories postou toda a sua gratidão Achou que tinha 3 mil, olha a forma que agradeceu Achei um pouco ofensivo, entendeu? Além do cara ter dado, olha como ela diz Podia ter arredondado Eu gosto de valor cheio E trabalha pra ganhar bonitinha, você não quer Ainda zomba de quem deu Pelo menos 3 mil, não 2.800 Mas eu vou agradecer Trabalha então, gatinha, que logo vai conseguir Seu papel tá ridículo, tá feio isso daí Que coragem de montar uma vaquinha pra uma bolsa Quem te der um centavo só pode ser mesmo um trouxa Ô, tadinha dela, pobre da menina Precisando de ajuda, ela montou uma vaquinha Já tô sensibilizado, a mina é um doce e quase um mel Ela quer 50 mil pra comprar a bolsa da Chanel Achei um pouco ofensivo, entendeu? Porque eu gosto de valor cheio Já que doou um valorzinho simbólico Que fosse pelo menos 3 mil, não 2.800 Mas eu vou agradecer, né? Não tenho o que reclamar Entendeu? Tá ótimo Melhor do que nada Agora eu vou... Eu não gosto de ficar com o dinheiro em casa Vou ter que depositar depois na minha conta Eu vou fazer uma partezinha assim Só pro dinheiro entrar aí da minha bolsinha Ajudem, gente, ajudem muito Transfiram muito dinheiro pra mim, por favor Eu vou fazer uma partezinha assim 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 Eu vou fazer uma partezinha assim